Hoje Eu Vou Sair Hoje Eu Vou Sair Hoje Eu Vou Sair Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe o que quer Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Fico pensando onde está você E se você estaria pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar Mas se você me ver pode acenar pra mim Já pensou que louco te encontrar assim Eu vou na boa, eu vou na festa, é que vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me encontra, ou deixa eu te encontrar 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 Me encontra Legenda Adriana Zanotto